Salve, salve galera! Cheguei! Dentro da cidadela está a câmara de extração de almas. Precisamos atravessá-la e subir ao topo. Onde energia e arte de fura é exportada. Tira também de parada. Esse aqui faz tempo que eu não apareci, hein? Aqui! Abraço! Cadê a porta? Desapointe-se! Aqui não pode ter uma porta normal no universo de Doom, né? Sempre tem que dar 37 voltas no movimento. Calma! Que a retaguarda está queimando! Oh não! 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 Eu me desesperei! Toma! Atirei! Que isso! Que isso! Camper desgraçado! Partiu bom que eles já spawnaram, então a gente só matar agora. Tô preso na tocha aí cara! Pronto! Tá livre! Tô preso na tocha aí cara! Pronto! Tá livre! Tô preso na tocha! Eu vou te dar uma entrada aqui! Tinha uma entrada aqui! Só tinha que matar os bichos pra abrir! Tá aparecendo todo mundo agora, né? Isso ai, velho! É tipo... Smash Bros! Todo mundo está aqui! Olha isso aqui que eu vim fazer mal, tem que não aparecer Seu povo foi feito para sofrer, almas processadas para o munido de canel Eu te garanto, isso poderia ser evitado com um líder ou um ser diferente Samuel quer virar o líder? O que você vai fazer sem as suas... calma aí... Oh, toma Vamos lá 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 Eu não aguento mais esse bicho Nossa, eu nunca mais vou querer matar esse bicho na minha vida Beleza Calma que eu queria esse aqui Dando critica Ae, f*** O que é isso? Não sei o que é isso Sobremarcha Munição infinita Unlimited power Como assim acabou? Acabou o efeito BFG é muito mais legal jogar 37 milhões de mísseis Já era É a munição da munição Meu amiguinho morreu né Meu amiguinho querido no meu coração Aparentemente morreu Tá lá Rapaz Vai cara Você consegue Resista Não morra Opa Minigeta é bem legal, mas eu gosto mais de soltar mísseis E entre o melhor e o mais legal eu sempre vou no mais legal É Eu pulei sem nem olhar onde eu estava pulando É isso Isso é energia a gente põe O sofrimento da terra A carnificina Tudo aquilo Para isso Depois de extrair a alma A casca do copulão Ao longo do tempo Vila Os demônios que você combate agora A alma extraída de sobra Ele vai investizar um poder Eu quero saber para que o inferno precisa de energia Você só tem fogo Só precisa de carvão Não precisa de energia Para que o inferno precisa de energia no universo de Doom Alguém sabe me explicar? Eu estou adorando essa missão Porque é só confronto É só porrada O que vai vir aqui? O que ia vir ali? Porque eu já explodi a cabeça Eu não sei se Não sei se Ah Não sei se Toma Tem Tem E Tem 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 Não é o inferno com os energias? Os makers? Fala para os makers pedalar uma bicicleta Ah não Não, não, não Por que Deus, por que Eu não tenho munição do escopeta Ah, já tem o cachorro do capeta que a gente tem aqui Pelo menos eu posso fazer pegar fogo Ah não, o cara pegou fogo por 2 segundos, beleza Entendido Você vem cá, precisa de munição Que merda Que merda Que merda Que merda, que merda Rua que merda O cara nem tonteou com o Gokkodei Que vida na boca! Alguém mata esse cachorro! Não é alguém, só tem eu, como é que o wrong game mata ele? Parry this, you fucking casual! Toma! Vai jogar o negócio, toma! Não! Toma! Vem! Toma! Vai jogar o negócio de novo! Não! Só bateu! Agora jogou! Agora ele vem! Toma! Toma! Não posso lutar com você com interferência! Vem ele! Arremessou! Toma! Lixo! Freguei total! Os confrontos aqui tão loucos, cara! O negócio não tá fácil! É só cortar essa parada aqui, acabou a energia! Aí o bicho vai tá fraco lá, velho! Por que não explode tudo, Slayer? Meu amorinho! Aí vem quatro deles! Aí eu choro! Aí eu largo o controle e falo ok! Desisto! Deixa o inferno comandar! Não é que tava uma maravilha antes também! Então o inferno comandado não tem nada! Eu só queria saber onde eu tenho que ir! Eu só queria saber onde eu tenho que ir! Eita! P library! Eu só queria saber denktar... Ah já me gefunden!? Ah quê?! Aqui eu sou forte! Ganhei um perl governo! Eu nem tô encantado! O mapa é o caralho, vambora O cara manda um bagulho de LoL, o cara manda um bagulho de LoL na minha live, eu não jogo LoL caralho Os mundos da extinção curaram os infernos e deram o poder infinito a quem era digno dele Porra é ali? Nossa O cara que tomou banho para mandar um negócio parecido com isso aí era muito pior o dele, Matheus Mas tudo bem Opa, um Arc View aí Nossa, esse turbilhão de almas aqui velho Cheguei no Vortex do Orhammer No Vortex do Inferno Um acordo foi feito com o Senhor da Escrita, em troca de acesso a mais mundos para o inferno No Vortex do Inferno No Vortex do Inferno Pela sessão de missão E ouça os fãs torcer e aplaudirem Enquanto você estripa e lacera Opa Opa Eu quero ver essa parada Eu quero ver essa parada Como a gente ativei isso? Não Eu quero ver Tem uns caras gritando loucamente aqui no bairro O Tarak Notron Fortalecido Tem Já era, virou história Já era, virou história Opa Opa Oxi De onde você veio, mano? Opa Uma fase com todas as trapaças Não sendo essa aqui que é gigante Opa Ué É aqui, mas aqui não abre Não vale O cara está atacando dentro da parede Opa Opa Não tinha visto Opa Opa Aqui não tem nada Ah, nem ligo para o segredo Eu não vou platinar Doom mano, não é Warhammer para eu ter vontade de platinar Nem se preocupe, peguei o segredo assim que deu para pegar mas não faço questão não É você o maldito Vem cá O cara está me atacando através da parede lá atrás Vá até a torre transpassar e se puder destruí-la a energia fruta deve ser capaz de impulsionar você ao mundo deles Tinha outro ponto de entrada de predetor ali mas eu já tenho todos os negócios Então não tem porque pegar A torre mantida suspensa por 2 ou 3 prisioneiros Que é recorrente e jogue-a no poço abaixo Pode deixar, opa Espera ai Toma 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 Vai dar esse curo para a mãe Com certeza ele já deve ter um daquele cara do cachorro aqui me seguindo né Não tem nada É, corte rápido Tramontino do capeta Caraca, eu errei três vezes Socorro Não Cadê o seu negócio Vou xinx aí E aí, e aí, e aí Você de novo, não Caraca, esse bicho Ele me segue, velho Ele me segue de maneiras Stalker, ele talvez de um pânico Eu não tenho munição Ah, tô mudando o crítico ainda Otário Uh Tá fácil, hein Aí, maluco, vou quebrar essa corrente Reclama não Agora eu vou quebrar do seu parça ali, viu E fique de boa, senão eu vou te matar Tá difícil segurar sozinho aí, cara Peraí, deixa eu aliviar a tensão pra você Aqui, ó Plau Viagem rápida, desbloqueada Ok, mas eu não vou fazer nada Então vambora O que eu tenho que fazer? Tem que me jogar aqui nesse portal muito louco? Meia, 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 meia De xp, velho Ganhei Meia, 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 meia De xp Perfeitamente balanceado As all things should be Ó, acabou de subir a primeira parte da campanha do Hungrim lá no YouTube, hein, velho Finalmente comecei a postar É, acho que vai demorar um pouquinho ainda A última parada ali é o boss Aquele amarelinho Mas ainda tem cinco confrontos antes de chegar nele Bonito Mas o que é isso aqui, meu? Uau Ok, ok, ok Ih, uf, deu tempo Ih, Calas, boa tarde Quer dizer, boa noite agora É, aqui Eu acho Vuaum, vuaum, vuaum Dá licença Era só ter atirado antes de ter pulado Ninguém viu, hein É, bizarro ele não ter ganhado a palavra O prêmio, velho Boas vindas, Serafim Ah, o pai tá bonito, hein Parei de mostrar o meu tanquinho agora Você não pode impedir a procissão Vamos ver Não seremos capazes de controlá-lo Ok, parece que foi fácil Ok, parece que foi fácil Partiu Opa, espere aqui Ia, huu Aqui tem confronto Drone maker, cabeça ponto fraco Ah, já matei esse bicho já, velho Ponto fraco é isso aqui, plau Plau Esse é o ponto fraco Explodido, velho Ah, aí Vem know Vem know Vem know Vem 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 comfortable Vem parlou Vem Vem Uh, joelhada na cara. Vai cair. Certeza que vai vir mais um daquele chatonho pra me incomodar. Espera. Nossa, tem muito espaço aqui. Vamos lá. Tem, tem, tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Oh, chê. As far Já era, já era, já era, virou história Você vem cá, vem cá, vem cá Isso não faz muito sentido para mim Como é que ele ficou mais forte quanto mais tempo ele fica na terra se a gente tirou a corrupção demônica da terra? Isso eu não vejo sentido Que isso? Ah não, isso aqui é parada Opa, calma aí que eu pulei sem ver o que estou fazendo Como é que eu vou socar aquela parada ali em cima? E foi isso que ela disse, inclusive Aqui... Aqui... Aqui é o caminho certo, então acho que é outro lugar que deve ter alguma coisa E aí Meg Boa tarde Já testou a facção de Skames de Slanesh, Meg? Tem que testar, foi feito para você Você gosta de rato, gosta de Slanesh Você tem que jogar esse mod Achei que ia pegar todo mundo Achei que ia pegar todo mundo Achei que ia pegar todo mundo Já era E esse Mega Cubo aqui Aqui tem um confronto secreto Nunca vou fazer ele Mas... Realmente não me importo mais Era isso? Segredo? Tem uma coisa aqui do outro lado também Mas eu não vou fazer esse negócio não Porque eu não preciso mais de ponto da arma Tem que ficar passando por estresse Ah, então... Não dá para subir aqui Hum... 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 Aí sobe aqui E aí vem para cá Pula Pulinho Dash Foi Opa Top em 1 pontos, brabo Muito bom Qual domínio que eu pego Tem que comprar os outros Então eu compro isso aqui Por que eu não consigo comprar? Só deixando eu comprar Agora aqui A gente ignora esse negócio aqui Agora quando a gente explodir um Vai explodir os Que estão em volta também Não que eu use isso com frequência Mas Qual que é o demônio que está fortalecendo Que apareceu aqui? Ah, na verdade Totem de benefício Ok, ok, ok Vamos procurar o totem de benefício Achei Que isso? O que você explodiu no começo? Desapointe Ah, não Esse bicho me segue muito Top 1 stalker da minha pessoa Que? Ah, brincou E aí, Breno? Puxa Tá, agora tem você Amiguinha 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 Aí Ae Da Ae O que é que eu estava procurando? do segundo, que inclui os dois mapas em um só, e as facções inclusas. Todas as facções de DLC que você tiver, todas as facções que tem nos dois jogos vão estar nesse Impérios Mortais, basicamente. Até morri pra explicar. Tanto que eu prefiro falar de Warhammer. Quem mandou mensagem no Discord? Pera aí, será que foi o Hellring? Não. Eu não aguento mais esse... Ai, caralho, não era pra ter caído aqui, hein. Foi. Agora que a gente matou esse bicho, vai nascer outro lá, né. Ou não. Ok, 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 ok. O bichão apareceu. Bora. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Pera, pera. BFG. Teeeeee. Me dá vida, me dá vida, me dá vida, me dá vida, me dá vida. Dano crítico, toma. Dano crítico, toma. Uhuuu. Uhuuu. Opa, tá indo pra onde? Parece que eu morri pra esse bicho. Eu sempre esqueço... Nossa! Eu sempre esqueço que esse bicho não dá pra executar. Executar. Uhuuu. Cadê o caminho? Algo me diz que eu tenho que ir ali em cima. A DLC de Norsk é muito boa. Norsk! Norsk! Esse foi o confronto Mas o meme de Norsk não é da facção em si, é das facções que você enfrenta Mas é uma campanha bem legal, é difícil pra caralho Aqui é a coluna do cara, um dia normal Se você já gostar de jogar dos anões também recomenda do... Como é o nome da DLC? É alguma coisa em The Warlord Esqueci o nome da DLC do Skarsnik e do Belegar Mas é bem legal se você gostar de jogar de anão Nossa, virei pó Ok É, se você não sabe o que você gosta ainda Joga primeiro antes de ver o que você quer comprar de DLC Porque sem jogar acho que é meio difícil você falar assim Eu quero jogar com essa É, mas... É igual a Meg falou, só vai pegando Porque quanto mais complexo o jogo ficar, mais legal ele fica Opa, opa, opa Ah não, você não Você não, velho Não, não, não Quem chamou esse cara, velho Tudo errado Quem chamou esse cara aqui Quem chamou esse cara não é meu amigo, mano Só digo isso Tem 57 pessoas pra brigar com esse cara, velho Ai... Ai... O cara acabou de invocar um cachorro e invocou outro cachorro pra me matar, velho O Mask de invocação dos cachorros... Acabei de explodir um cachorro do cara e invocou outro, velho Tá os... Beleza Funcionou bem o negócio aí Ah, mas o corno do escudo nasce bem aonde eu quero explodir o cara ali, velho Ai, já tem um cachorro ali, velho Ai, cachorro Tem munição de nada, tem munição de nada, tem munição de nada Tem munição de nada, tem munição de nada Help me, help me Separa, sai cachorro Eu bati Eu bati, por que você atordou, filha da puta Eu odeio esse cara Pega fogo Nossa, eu odeio esse cara, velho Eu odeio esse cara Eu odeio esse cara Ok Segura Vem cá, me dá munição Não, tô aqui, granada, 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 virou história Colou em mim é foda, né? Olha o cachorro, o cachorro Ah, velho, você não pode chegar perto de mim, não dá um golpe pra acertar você, velho, é ilegal isso Nossa, que vida que eu vou matar esse cara Que? Engraçado, desgraçado, desgraçado Cachorro, cachorro, cachorro Pera Uf, 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 uf Acertei, acertei, acertei Vambora, vambora Morre Joga o gancho nele pra ele pegar fogo, sai de perto Certo Quase Não, nem foda não Eu vou morrer Não vou nada, não vou nada Eu vou sim Ha, ha, ha Ha, ha, ha Uf Relaxa gente, top 10 não importa, eu posso tirar o ponto de todo mundo a hora que eu quiser Brincadeira, não vou fazer isso não Mas deixa eu fechar minha janela aqui Porque eu não tive boas experiências com essa janela aberta ultimamente Opa Opa Não vai vir outro daquele lá Não vai vir outro daquele lá né Acabei de enfrentar um mano Opa Cadê os bichos importantes que tem que matar? Porque Até agora eu não estou vendo nenhuma Tá ali Não tem o sé ... 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 Aqui não tem cagada, são só jogadas calculadas, cala, 100% calculadas, treinadas por gerações de jogadores de Doom, então é tudo aqui feito nos mínimos detalhes. Gosto assim, segredo assim, fácil de pegar, Drone Maker, top 10 segredos fáceis de pegar, assim que é bom. Eu acho que aqui não vai dar em nada né, dá em algum lugar isso aqui? Nem fudeu não. Eu tenho um toque de benefícios, ai fudeu o time, achei. Desveio do suco de alguma coisa, tem um negócio aqui em cima. Calma ai calma, 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 calma. O que que é isso? ''Lindos'' Aí foi. Blood Punch... Ficar esperto Fiquei preso ali Pô, eu achei que faltava uma missão só Não achei que ia jogar duas horas de Doom ainda hoje Mas tudo bem, acho que essa realmente deve ser a ultima Fui Fui Fui, aranha Fui Ah, não caiu A munição, pelo amor de Deus Ah, já tem aquele cara chato lá no Stalker todo lugar que eu vou Esse negócio de mísseis iminentes é dele Nossa, como que eu saio vivo disso? Nossa, quanta gente! Eu nem vou lá porque vai acabar o tempo com certeza Na real os mísseis iminentes acho que é do bichinho que voa ali, não é dele não Pra minha alegria Volta só vocês Aí foi, foi, foi Caraca Ok, ok, ok Vou voltar aqui Não preciso mais disso aqui não Eu já peguei todas as melhorias Subindo Subindo Hum Essa porta abriu aqui agora Não tem problema Agora deve ser esse aqui Né? Ou tem outro pra cá pra teleportar? Aí tem aquele outro ali mesmo Ah 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 Uooooooh Ah Atermaker precisa que a terra seja consumida pelos demônios, ou o mundo dela morrerá. Você já falou isso aí, Samuel? Está muito bêbado? Opa, opa, opa! Parou! Chegando no último, vambora! É, com certeza é aqui, velho. Tem portal e tudo aqui que tem direito. Opa, e aí, tudo bem? Eita, mas é igual assim, quando explode tudo, foi o que ela disse. Explode para todos os lados é uma maravilha. Cadê eu? Não era esse que eu queria, né? Cadê o cara que estava me perseguindo no melee? É você, mano. É, não sobreveveu. Tudo certo, tudo certo! A gente quebra esse aqui também, exploda! Espera! Exploda! 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 Opa! Quem me deu uma rabada? Que isso, mano! Maldito! Cabeçudo! Sai! Caralho, mas tá todo mundo em cima de mim, mano! Todo mundo em cima de mim? Fica difícil assim, né? Cadê o Fair Play, meu? Manda o Fair Play pra nós! Parece que já virou história! O que é isso aqui? Corte e Low! E E Burn! E Toma de novo! E Toma de novo! E ... Balista! E Balista! Esplodiu Eu errei Oh meu Deus Eu errei de novo Meu Deus Você é um chato humildo que ficou me seguindo O Brasil inteiro aqui embaixo Tome Só não te dou outra porque minha munição está acabando Chegou agora medo Nossa senhora Agora vem em todo o Brasil Calma Vamos de minigar Minigar Nem fudendo que esse cara tancou Nossa cara Ah Eu não tenho aí o BFG Jogo Eu acho 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 Meus dois mancobus atrás de mim em algum lugar. Parece outro medê aqui, né? Vamos lá. Não. Que isso? Meu filho, olha... Que bicho merda! Eles pegaram o momento inteiro! Mancobusão! Ho ho ho! Fique bom! Burn! Calma aí, né gente? Calma aí, assim não dá. Assim não dá. Assim... Tudo tem limite! Eu usei a espada dele! Ele não morreu! Esse é o último confronto, Zang! Esse é o último confronto! Tenha forças! Esse é o último confronto! Presse... Eu não estou com isso! Não, eu fui. Não, eu... Não! Eu fui. Eu não vou. Não, eu fui. A granada passou reto, que delícia, que beleza, que maravilha meu! Minigun, minigun! Deu certo, deu certo, deu certo! Vambora, vambora! Agora vai ter o cobrulho! Aqui, aqui está ele, aqui está ele! Já era, não existe mais cobrulho! Mas tem outro, tenho certeza que deve ter outro! Oh! Tentou me pegar pelas costas, não conseguiu! Oh, tem você! Toma! E aí... Não, já estou com o míssel na mão, beleza, 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 beleza! Apareceu outro lá em cima, míssel! Apareceu outro... Ih! 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 Tô preso, tô preso! Chocou! Mano! O que é isso? Eu não consegui nem andar, velho! Taos! Esse taosso, velho! Imagina o portão deslayer da última tela, velho! Se tivesse... Ta gritando por quê? Ta gritando por quê? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Eu ia ficar vivendo... Eu errei Para de me acabar Abre o bocão, abre o bocão Esquece Ah, deu certo Tem um bichão atrás de mim Die, motherfucker Vai o outro, toma Ai Ai Nossa, cara Vocês que ficam me perseguindo Seus stalker do caralho Vai te se fuder Como? Não tinha nada para me acertar Ali Eu caí Bem na testa, bem na testa Pô Não foi na testa Ai, chique, tem matado esse cara primeiro Oh, acertei Ah, velho Eu enchei a minha vida Cara, que ódio Nossa, velho Eu não vou morrer tanto assim Nem no boss final, velho Tenho certeza Tem um amigo que descobriu que estava rico Enquanto jogava comigo Ele ainda é seu amigo? Seja rico junto com ele Ah, velho Ah, velho A pior parte é que esse negócio que nem tem é os bichos que eu mais odeio E tá foda Cara, eu perdi 100 de vida Do nada Nada me acertou, velho Que porra é essa, mano? Me dá vida Me dá vida Me dá vida Me dá vida Yes Derrubo esse vacilão aqui Parry this, you fucking casual É você Espadada Vai nascer outro Ah, Kiko nasceu outro? Ai, 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 ai Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer E... Tem Tem Acertei, mas é que custo Nossa, nossa Meu Deus Já estou morrendo E tem um cara aqui De melee pra me bater Estou preso Estou preso Estou preso Oh my God Oh my God Oh my God Acho que essa luta inteira aqui é um bom sinal, né, velho Só pode ser E como ter mais gente depois disso, velho Caralho, veio um míssel Eu não sei nem da onde Que eu tomei Você está querendo mentir para o guru das lives do Zang E... Tá ok Eu já perdi a minha vida inteira agora O que foi? E agora vai ter os caras me lhe atrás de mim em algum lugar aqui Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Eu matei ele sem querer Beleza Eu estou 50 horas procurando esse maluco E ele apareceu agora Acho que esse aqui deve ser o último portão do Lair Só não tem o portão, tá ligado? É o que eu acho dessa missão Nossa, o míssel fez uma curva muito bonita agora Sai de trás de mim Cara, olha a curva que esse míssel fez, parceiro Muito bonita Muito bonita Muito bonita Muito bonita Eu tenho mais munição do negócio aqui Fogo todo mundo ali Mano, para de me jogar por 3 Fogo todo mundo Arabe imposto Já era, já era ykzone Segue o jogo, segue o jogo Tem outra cobrinha? E aí, eu vou dar um dedo até o outro. Vamos, chime! Tem uma coisa atrás de mim Só falta aquele mancubus que tá no meio Tava no meio Ah não, tem uma... Tem um cobro ali ainda Por que que você deu lock no outro negócio E não no cobro olho Pega fogo aí, vai Chega amigo Ae mancubus foi Falta só você aí embaixo, amiguinho Já era Foi, foi, acabou Chega Tem algum bicho no stealth aqui Não é você, vem fudendo Cadê velho Cadê velho Acabou Acabou Agora é só o boss galera Agora é só o boss E aí Ao despertar o ídolo do pecado dentro de Hilda O seno foi rompido Agora os demônios podem atravessar o vazio como nunca antes Você trouxe ao povo dela esse local sagrado, condenação, eterna Mas foi arrogante trazer o ídolo latente para cá A ousadia dela arruinou o parejo Último anel, plau Eu liguei o Vega no primeiro computador, por que ele não pode alinhar sozinho, por que eu tenho que vir manual fazer isso Ficou criado daqui a pouco Burro, que problemão, a terra não tem muito tempo Ué, é para cá que eu tenho que ir? Acho que é O portal está aqui então Chega Chega Ou não Uuuuuuuu Uuuuuuuu Que isso? Mano, não, não, não Não, não, não Mano, demônio do inferno, portal para abismo Capiroto de quatro chifres De boa, velho Problema é a porra da taxolofobia Olha essa caralho aqui, velho Você tá f... Mano Uuuu Que gatilho Que gatilho que isso me dá Onde está o negócio para explodir? Para abrir essa merda? Eu não quero ir lá Olha só Ah, foda-se, vamos YOLO, mano É só... Tá morto, tá morto, tá morto Nossa, cara Nossa, cara Que coisa horrível, velho Olha Meu Deus Ainda bem que isso aqui tá morto Olha isso, cara Que agonia, velho Tipo, se esse bicho tivesse Na terra Eu ia falar assim Ah, foda-se, é um demônio grande para matar Mas, mano, tá na água Esse que é o problema para mim Olha o tamanho disso, cara Olha o tamanho dessa porra, velho Ai, vambora daqui, vambora daqui Tchau, 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 tchau Tchau Nossa, cara Yes Nunca mais vamos ali, por favor A Kameker está perto Ela não pode permitir que você saia daqui vivo Ela é invulnerável como uma esfera dentro do peito-terro Depois de bem ouvida, as defesas dela caíram Ué, mas então se eu vou enfrentar ela, ela não é um bom sinal Ah, ela tem alzinha Kameker Kameker Atire na Kameker para temporariamente desabilitar o escudo dela E reabasteir sua barra de soco sangrento Enquanto ela estiver vulnerável, use o seu ganho de carne para se aproximar Então use o soco sangrento para causar dano Então eu posso atirar na ela qualquer arma Date para a sua alzinha Chora Cora Chora Nossa ela dá muito dano Ela recupera o escudo pra caralho, se você não tá atirando Usa o gancho meu filho Nossa, tem que fazer isso 5 vezes? Que delícia Nem foi difícil fazer a primeira né Chora Nossa, o laser da insta Cara, se todo mundo apostar no mesmo, com certeza eu ganho né Total War é assim mesmo, ok Sei que tem a facção que... É os... Não dá pra usar isso aqui né Ah, mas ela não ficou atordoada Ah beleza, ela me prendeu, ela me prendeu Nossa, ele tá maluco Não consigo usar o gancho Ficar de novo Ficar de novo morri Ficar... Ficar... Não! Errei! Esse negócio de quebrar metade do cenário... Ah, não consigo andar! O que está acontecendo, velho? Não estou sendo teleportado por nada! Já não tem muito espaço, aí tira metade do meu espaço que é difícil! É isso, eu morri! Eu já estou fora do cenário? Não! Vamos lá! Esse aqui... Vamos lá! 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 Até desculpa pelo silêncio, gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, velho! Estou cercado de 57 pessoas! Não tem mais chão, mano LIXO Você destruiu tudo que eu deveria governar E tudo somente para proteger Menos servos de nossas crenças Você, você quebrou o seu sacado de Urdak Agora cada uma de suas transcrições aqui Eu falo, mano, o segredo para jogar Doom é você sentir tanto ódio quanto o Doom Guy É a única forma de jogar Doom Não adianta você tentar ser free calculista É a força do ódio que te move Não tem outro jeito de jogar Senhor da escuridão Quem é o senhor da escuridão Quem é o senhor da escuridão Quem é o senhor da escuridão Ai que linda, nossa Olhando de perto agora O que é o senhor da escuridão Chazan Can Maker derrotada Cã Maker derrotada Soco sanguenta aprimorado Agora eu preciso carregar 2 ataques de sanguíno Mano não era a última missão ainda Pera, se a próxima não for a última...